Alô pessoal, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do Li. Hoje eu trago aqui um vídeo, que acho que é o vídeo mais esperado aqui do canal, desde que eu publiquei o meu vídeo de 8 horas no cabeleireiro. Pronto, correu muito mal. Foi um vídeo que lhe deu bastante visualizações e teve tantos, tantos comentários. Que eu quero agradecer também a toda a gente que deixou lá o seu comentário de apoio. Reparei que também aconteceu isso também de muitas, muitas, muitas pessoas e que vocês também estão super curiosas para saber como é que eu consegui recobrar o meu cabelo. Graças ao Deus, adeus não a mim. E quero mesmo muito agradecer do fundo do coração. Eu recebi tanta mensagem, tanto no Facebook como no Instagram, como em comentários. Vocês foram mesmo muito queridos comigo e quero mesmo muito agradecer a todos vocês. Então, vamos recuar um pouco no tempo. Então, eu fui a um cabeleireiro e tive 8 horas no cabeleireiro e pedi-lhe basicamente um trabalho assim. E eu saí com o cabelo assim. Basicamente, o meu cabelo ficou super sensível, ficou muito estragado. Ficou mesmo muito, muito mal. Pessoal, todos deu feedback negativo. As pessoas que não viam pessoalmente, porque lá está nas fotos, o trabalho parecia até bem, mas na realidade não estava. E vocês depois conseguiram também ver por estas imagens aqui que realmente o cabelo estava mesmo muito estragado. Mesmo muito, muito estragado. E então eu fui comprar muitos produtos para recuperar o meu cabelo e houve bastante gente a dizer que eram muitos produtos que deviam usar menos e tudo e mais uma coisa. E então eu comecei a fazer as coisas mais esperadamente e fazer um seguimento correto. E basicamente eu pensei, eu tenho que arranjar o meu cabelo, eu tenho que arranjar o meu cabelo, mas eu pensei, o ano onde é que eu vou arranjar o meu cabelo? É muito difícil de confiar porque parece que pelos vistos é um trabalho, acho que mesmo muito difícil de fazer. Pedir um degradê de raiz da nossa cor natural para um loiro, acho que pelos vistos é muito difícil de fazer. E eu já estava assim porque não queria que não voltasse a acontecer. Para as pessoas que estavam a dizer que eu fui muito querida com ele, com o cabelo que mostrou o cabelo, eu realmente tinha que ser porque ele também foi muito querido comigo e sei que às vezes as coisas não corram tão bem, tão bem como às vezes nós queremos. E eu lembro que foi muito empate comigo. Ele ainda me ofereceu alguns tratamentos, ainda me deu um produto ao outro fixo para tentar recuperar o cabelo, ou seja, ele até foi querido, não foi tipo, ah agora é de terraço que eu não quero saber nada disso. Portanto, pronto, fui lá, pedi o dinheiro de volta, eu mudei o dinheiro de volta e ficou o assunto arrumado. E com esse dinheiro fui então arranjar o cabelo na Manovela em Lisboa. Mas antes eu decidi andar há alguns meses, antes de voltar a fazer a descoloração, para o cabelo crescer também mais um bocadinho, para o meu cabelo estar mais forte. E agora vou-vos mostrar os produtos então que eu usei. Bem, eu como vocês viram, e se vocês quiserem saber quais foram os produtos que eu comprei, eu comprei mesmo várias máscaras, vários xampões, vão ver o outro vídeo que eu lá mostrei um a um. E vou começar a falar pelas escovagens do cabelo. Visto que o cabelo está a ver muito, muito, muito sensível, é importante vocês terem uma escova que não vos parte ao cabelo, porque ele está muito sensibilizado. E a escova que eu, a única que eu confio é a da Tangle Tisa. Ela é um bocadinho caro, mas eu digo, ela vale cada sétimo. Esta aqui é diferente da típica Tangle Tisa. E estas aqui, eu acho que elas têm aqui estas cerdas mais flexíveis, são próprias mesmo para quem tem estações de cabelo. Eu só confio mesmo nas Tangle Tisa. Eu só penteio o meu cabelo com Tangle Tisa, porque realmente é uma escova que não me estraga nada o cabelo. Eu com duas ou três passagens fico com o cabelo realmente penteado, até porque ela é grandinha, ou seja, consegue pentear logo o cabelo sem grandes problemas. E vocês podem encontrar no Else. Eu usei várias máscaras e realmente esta aqui era a única que eu achava que realmente fazia alguma coisa ao meu cabelo, que eu usasse 5 minutos ou usasse meia hora. Ela fazia qualquer coisa ao meu cabelo, ao contrário das outras todas que eu comprei. Ela é um bocadinho cara, mas vale mesmo muito a pena. E assim, é preciso investir um pouco no cabelo, visto que ele está estregado. Que foi esta aqui, a de Valoreal, a Absolut Repair Lipidium. Ela, entretanto, está quase a acabar. Ela é super sólida. Ela cheira bem bem. Mãe, já uma vez experimentaste esta máscara? E gostaste? E gostaste? A minha mãe também adora bastante esta máscara. Esta é daquelas que vale a pena comprar. E o tamanho é muito generoso. Já tinha usado um tamanho pequeno. Exato. Pronto, e realmente esta aqui, do fundo do coração, estou-vos a ser sinceras. Eu paguei com o meu próprio dinheiro. Comprei na Puri Cosmética e... Mas tiveste desconto. Tive desconto, porque sou profissional, não é? Há muitas pessoas também têm desconto. Uma coisa que foi, na altura, o cabareiro que me deu em questão para recuperar o meu cabelo. E eu fui ver o preço deste produto e ia caindo para o lado. É o Olaplex. É o Bond Perfector nº 2. Acho que todos os vistos são vários passos que os cabareiros fazem. E este é aquele produto-chave que ajuda a não estragar o cabelo. E este é o nº 2, que é para reparar. No início, notou-se uma diferença gigante. Ele já brilhava, já ficava mais maniável. Porque o cabelo seco fica assim todo espetado e tipo, parece palha. Não fica assim cabelo normal. E realmente, este valeu a pena. Eu poupo bastante quando eu uso. Mas eu acho que já cheguei a um ponto que já não noto assim grandes diferenças. E se é realmente para quem tem o cabelo mesmo, 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 muito estragado, este produto vai mesmo realmente fazer diferença no vosso cabelo. Agora, como o meu cabelo está melhorzinho, não noto tanta diferença e então continuo a usar esta máscara. O shampoo que comprei na altura, o Profiber, aquela embalagem que é assim roxa. E achei o shampoo super suave, super macio. Gostei dele, notava-se que não era aqueles shampons ásperos no cabelo, porque era tudo... A gente não quer o nosso cabelo, que é produtos ásperos. E gostei mesmo muito dele. Comprei lá no cabaré, na altura. E depois, quando acabei, comprei este aqui, que é um da tampinha laranja. E já achava que o produto era mais áspero. Mas, no entanto, o resultado final era melhor que o outro, que era mais macio. E também era mesmo muito importante eu usar shampons anti-amarelos para cortar. Amarelos, não, aquela era laranja, não era amarelo. No meu cabelo, e a nota era comprei da L'Oreal e comprei da outra marca mais barata, que era a Amestice, ou o que é que era, uma embalagem roxa. E não tem que fizesse diferença nenhuma. E este aqui, que chegou tarde, mas é fixe, só há pouco tempo é que eu o conheci. Realmente, eu mal usai e fez-me uma grande diferença no cabelo. Uma cabela que ficou assim mais franquinho, mais cinzento. Que é o da Violet Hair Cosmetics. Este sim, corta bastante bem os amarelos, pelo menos, do meu cabelo. Que é o So White. Eu vou deixar aqui os links de onde é que vocês podem encontrar estes produtos. E ele é de óleo de uva, o que é muito fixe. E realmente, isto faz um ganda chiqueiro no vosso... Quando vocês metem isto no cabelo, fica tudo à volta, depois vocês limpam. Mas, realmente, isto faz mesmo muita diferença. A nível de óleos, que era mesmo muito importante, à noite, eu punha é de óleos. E um óleo que eu confiava e que acho que fazia alguma diferença no cabelo, foi o que eu recebi do site Vita23, que é este aqui. É da Naturcus. Dá para o cabelo, dá para a pele, dá para onde vocês quiserem. E ele já vai por aqui, assim. E eu, à noite, punho, assim, bastante óleo do cabelo, para recuperar o cabelo estragado. E, pronto, eu gostava mesmo muito dele. Depois, um óleo de óleo para o cabelo, que é da mesma linha que esta máscara, é o, então, o Absolute Repair Lipidum, que é um sérum reconstrutor. Coitado, também já vai aqui. E gostei muito dele. Ele é, não é um óleo tão pesado quanto este aqui, que é mais puro, é mais levezinho. Deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. Isto aqui, isso cheira a azeite, pessoal. Isto cheira a azeite, ok? Portanto, cheira a azeite. E eu vou-te sempre dizer que ele recomendou-me usar coco no cabelo. Mas eu, sou uma pessoa que não gosta de coco, cheguei a fazer uma vez coco no cabelo. E gostou-me, foi um pouco como ao vinagre. Eu não gosto desses dois cheiros. E usei uma vez e também não notei a grande diferença. Mas lá está, também só usei uma vez. E, realmente, quem não quer estar a gastar muito dinheiro em produtos, tem sempre alternativas mais naturais, como o coco, o azeite. E, no entanto, como não gosto de coco, pronto, optei então por estes produtos que eu vos mostrei. E, pronto, estes eram os meus produtos favoritos, que eu acho que vale a pena partilhar com vocês. E é um produto que é mesmo muito importante, que não se compra, não se vê, nem se dá. É o tempo. Vocês têm que dar tempo ao vosso cabelo de... De... Como é que eu ia dizer? De... De recuperar. O tempo é uma coisa importante e paciência. E é normal nós que queremos logo tudo bom de uma vez, querer recuperar tudo de uma vez e depressa. E uma coisa que eu vos posso ainda recomendar é calma, tempo, dar tempo ao tempo. Eu andava muitas vezes com o cabelo apanhado, porque ele não estava apresentável a ninguém. Muito menos ao público. Então, passada então a usar destes produtos, decidi então ir à Manovela, que é um cabelareco que se encontra em Lisboa. E... Quer dizer, não é bem Lisboa, é um bocadinho mais fora de Lisboa. E fiquei super satisfeita com o serviço. O profissionalismo era bastante notório. E, assim, eu não acho que ele ainda esteja perfeito, 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 perfeito. Mas ele realmente já está mais apresentável. Já tem um degradê muito mais bonito, que era aquilo que eu queria desde o início. E ainda vai ser necessário ir lá mais uma vez para voltar a retocar aqui mais em cima. Mas, realmente, ele está muito melhor. O cor também está muito mais leve, porque eu tenho cabelo muito pesado. E, no entanto, acho que eles fizeram um excelente trabalho para quem tem medo e dizem Ai, o cabelareco fica mesmo muito longe. Pessoal, eu estou de um balde. Eu não teria fui a Lisboa. São muito mais de 100km à vontade. E nós somos de comboio. Comprámos o bilhete com bastante antecedência para ficar muito mais barato. E vale a pena comprar as bilhete de comboio com antecedência. E, no entanto, eu realmente vou continuar a ser cliente habitual da Manovela e vou fazer os quilómetros que sejam precisos. E pronto, pessoal. Eu espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Deem a opinião sincera. Quero, outra vez, agradecer toda a gente que me apoiou e mandou mensagens, testamentos a dizer que correi tudo bem. E, então, para quem está com o mesmo problema que eu tive não percam a esperança porque realmente há uma solução. Não precisam de cortar curto nem pelas orelhas, não é nada. É mesmo ter paciência. E se vocês realmente querem ficar assim mais louros têm que ter paciência. E saber que é uma coisa que vocês vão ter que estar sempre a gastar dinheiro porque é um cabelo que existe muita manutenção. é só deixar andar. Pronto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo vídeo. Seguem até beijinhos.